O apresentador Silvio Santos, costuma ser bastante saidinho, no que se refere às moças, que frequentam a plateia de seu programa no SBT. Quando falamos de sua esposa, Iris Abravanel, no entanto, o dono do baú é bastante reservado. Neste domingo, porém, Silvio surpreendeu muita gente ao dar um beijo carinhoso na esposa, como já havia adiantado o TV Foco. Ela, que estava no palco de seu programa, aproveitou para divulgar a próxima novela da emissora, As Aventuras de Poliana. Mais criticada por dar nota baixa? Cláudia Raia não baixa a cabeça e rebate comentários ao vivo na Globo ao ser questionada, Sobre o que a motivou a ir até a gravação da atração, Iris revelou que foi tirar uma foto com Silvio, coisa que acontece a cada dois anos. No palco da atração, rolou algo além de simples conversas e propaganda da novela. Silvio deu um selinho em Iris, e virou assunto dentro do canal. Veio a fazer o que? Questionou Silvio. Eu vim tirar uma foto com você, porque só tiro foto a cada dois anos, então, aproveitaram e tiraram um monte de fotos minhas, porque não gosto de tirar fotos, respondeu Iris, que ao final do diálogo, foi surpreendida pelo marido com um beijo carinhoso. Após a surpresa, Silvio brincou com a mulher? O que você está fazendo aqui hoje? Ela respondeu. Estou trabalhando. Hoje teve a coletiva de imprensa, e a gente vai lançar As Aventuras de Poliana. Eu espero que todos vocês assistam, porque é incrível essa novela, gente, vai estourar. Tinham 150 jornalistas. O que? Deixa de exagerar, disse o dono do SBT. Mas Iris devolveu também brincando. Nem você consegue tudo isso. O apresentador continuou subestimando a apresentação da novela. Em São Paulo, não tem 150 jornalistas. A autora de Poliana retrucou. Tem sim. Estavam todos aqui no estúdio do lado. Silvio Santos, então, ficou curioso. O que que eles perguntaram? Falaram de mim? Mas Iris o decepcionou. Nem perguntaram de você? Nem falaram nada. Só queriam saber da Poliana. Como é que eu escrevo? Esqueceram de falar de você. Quase te chamei para você não ficar triste. Silvio continuou brincando com a mulher e perguntou se ela recebia salário da emissora. Quero saber o seguinte. O SBT te paga? A Iris respondeu. Por quê? Você vai tirar meu salário? Paga fielmente. É igual carnê? No Instagram, vale lembrar, o live publicou a foto do beijo na função historias, e marcou Gansaroli com um emoji gargalhando, e uma tag. Número chupa Helen. A morena dos olhos verdes, vale dizer, é a queridinha do dono do SBT, que já declarou que a acha linda. Hoje, durante a gravação do nosso programa Silvio Santos, recebemos a visita da nossa matriarca Isa Bravanel. Isso deixou o meu patrão querido muito feliz, e como vocês estão vendo, o amor entrou no estúdio 3 do SBT, as colegas de trabalho, aplaudiram de pé este momento tão romântico do casal Nota 1000 do Brasil, escreveu Liminha em rede social. .